Eu assisti o tal vídeo que a mulher que diz que o Neymar estuprou ela, né, divulgou. Quer dizer, é muita cafajestagem, né? A pessoa cola um celular na parede, né, que tem aqueles stickersinhos, aquele negócio que a gente cola no celular, aquele redondinho, que a gente cola no celular, um outro que a gente cola na parede, que aí depois encaixa o celular ali. A mulher fez isso. Então, pra pessoa fazer um negócio desse, ela já tava mesmo com vontade de armar alguma coisa, né? Tá claro, nítido, mais do que notório. Aí faz um negócio desse. E no vídeo mostra que a todo momento ela fica tentando uma situação. Tem uma música de fundo que eles tão ouvindo, mas a gente ouve aquele barulho de beijo. Né? Muito bem. Aí a mulher sobe em cima do Neymar e tal, aí a mulher bate no Neymar. Ela bate no Neymar. Aí depois ela fala, eu vou te bater mesmo, porque você me deixou sozinha ontem, sozinha ontem, porque você me agrediu. Cara, ela foi agredida no dia anterior. Ela ficou danada, porque foi agredida, porque ficou sozinha, que é o que ela fala. E ela marca um encontro no dia seguinte com um cara que disse que agrediu. Enfim, eu não estou dizendo que ela, coitada, né? Que ela não foi estuprada. Eu não estou dizendo isso. Mas é o que eu acho. Eu tenho o direito de achar. Eu acho que isso tudo é armação. Se não for, ok. Me perdoem, mas eu acho que isso é armação. E esse tipo de atitude, sabe o que acontece? Que invalida tantas outras mulheres que realmente são vítimas de violência, de estupro, sabe? Existem muitas mulheres sendo vítimas de estupro e violência no Brasil inteiro. Então é a todo momento. Aí vem uma bonita dessa, que quer armar para cima de um cara que tem um monte de dinheiro, ele faz um negócio desse, né? E Neymar é o tipo de pessoa assim, ele só faz merda. Ele só faz merda. Muito dinheiro na mão, muito novo. Então não sabe administrar as mesmas coisas. E tipo assim, se eu fosse mãe do Neymar, eu me coloco no lugar da mãe do Neymar. É que ela está raivosa e tal, falando um monte de coisas. Eu me coloco no lugar dela. Porque se fosse meu filho, eu ia dar na cara dele quando eu estivesse com ele. Não tem essa, ah, sou maior de idade. Não tem essa que tem dinheiro. É meu filho, eu ia bater nele. Mas eu ia bater muito. Não é bater para matar, mas eu ia dar uns tapas nele. Eu ia dar tapa na bunda dele. Eu ia dar tapa nos braços dele. Eu ia dar tapa nas costas dele. Eu ia falar tanta coisa para ele, tanta verdade. Porque você imagina, você cria um filho com dificuldade. Você, né, um em um milhão que está lá dentro de uma escolinha de futebol, consegue ter o destaque que esse garoto tem. Porque todo mundo quer ser jogador de futebol de sucesso. Quantos conseguem? Olha o que esse garoto conseguiu. Ele se tornou o quê, gente? Esse menino é conhecido no mundo inteiro. Tem dinheiro a rodo. Aí o garoto faz uma merda dessa. Não tem gerência na carreira. Não sabe o que faz. Cada hora num escândalo. E cai, finge que está machucado. E se envolve com uma, se envolve com outra. Diz que não pode jogar no carnaval. Está zoando lá nos camarotes. Então, se eu fosse mãe dele, poderia chamar até a polícia para mim. Mas eu ia dar nele. Eu ia bater muito nele. Olha o tamanho das minhas unhas. Eu ia unhar ele todinho. E se ele fosse para a delegacia, eu ia falar, minha mãe me bate. Eu ia falar, bate mesmo. Me prende. Me prende porque eu sei a dificuldade que foi para criar esse garoto. Então, tipo assim, Neymar não é para ter rede social. Não é para ter rede social porque ele não sabe fazer nada. Se eu cuidasse das redes sociais do Neymar, eu não ia nem dar a senha a ele. Eu ia publicar o que eu achasse que era conveniente. Por quê? Ele quer zoar, ele quer ficar na zoeira. Ele quer ter um monte de mulher. Ele quer beber. Ele quer... Deixa para fazer isso daqui a pouco quando a carreira terminar. Que carreira de jogador de futebol não é tão longa assim. Por enquanto, tem uma vida, né? Não digo que vai ser totalmente regrada, que ele é muito jovem. Mas, pelo menos, se cerca de cuidados. Aí vai para dentro de um quarto lá com uma louca dessa daí, né? Poderia ser uma pessoa que, de repente, tirasse uma arma e desse um tiro no focinho dele? Porque poderia. Tem gente louca de toda espécie. Poderia ser uma mulher que tirasse uma faca e desse uma facada nele e matasse ele? Então, tipo assim, ele nem pensou no que ele poderia estar fazendo. Por que ele não conhecia a mulher? Ele não conhecia a mulher. Entendeu? Então, a gente sempre fala do lado feminino, né? Que eu também não iria para um quarto junto com um cara que eu não conheço. Conhecendo já é complicado. Mas, já que a gente está analisando pela ótica do Neymar, ele não sabia quem era essa mulher. Pô, parece que comeu merda. Sabe? Um moleque novo. Então, quer dizer, a carreira dele realmente está por um fio. Porque vocês acham que ele não é invejado? Que não tem um monte de gente torcendo e batendo palma para ele cair? Sabe? E tem o estigma do homem negro. Porque o Neymar diz que não é negro, né? Mas a gente sabe que ele é negro, né? Alguém tem que dizer para o Neymar, meu filho, você é negro. Você é negro. Mas ele... Tudo bem. Ele não se entende. Ele não acha que é negro. Mas ele é negro. Então, tem aquele estigma do homem negro, estuprador da mulher branca. Aí, ele vai e reproduz isso. Não conscientemente. Porque eu acredito que ele não tenha feito. Mas ele vai encontrar com essa mulher dentro de um quarto de motel. Sozinho. Sem supervisão. Para reproduzir isso tudo. E a mídia, que sempre quer jogar nas costas do negro mesmo tudo o que está acontecendo, está batendo palma para o maluco dançar. Entendeu? Então, é isso que ele tinha que ter raciocinado. Não raciocinou? Agora, eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver o que vai acontecer. E vai ser bem feito para ele. Porque muita gente já está avisando. Né? E como diz o meu pai, onde está... Como é que é? Soldado avisado não perde guerra. Eu fico muito triste. Fico triste mesmo. Neymar nem sabe que eu existo. Ele está pouco se lixando para mim. Agora, se inferna esse celular. É assim. Ninguém chama. A hora que está gravando um vídeo, vem todo mundo. Vem 200 pessoas. Mas a única coisa que eu fico triste é porque, para quem é pobre e principalmente para quem é negro, as oportunidades de ascensão social, elas são muito limitadas. Porque a gente acaba tendo menos dinheiro. A gente acaba sendo muito mais explorado dentro da economia, dentro de tudo. Então, existem algumas possibilidades que estão surgindo agora que podem fazer com que a pessoa alavanque. E uma delas é o futebol. No tempo de lá, 1900, bolinha, né? Que o Pelé jogava. Pelé foi uma exceção. Que a maioria morreu na miséria. Ganhava-se muito pouco. Hoje, um jogador de futebol, se conseguir fazer sucesso, se tiver cabeça, ele consegue resolver a vida dele para o resto da vida. E Neymar é essa pessoa que conseguiu esse sucesso, conseguiu essa grana. E se tivesse cabeça, ia resolver tudo para o resto da vida. Mas não, fica fazendo merda. É só a pessoa mandar uma foto de uma bunda para ele, mandar uma foto de uma bunda e já fica maluco. Já diz que é a razão da libido. Já fica com saudade do que ainda não viveu. No fundo, eu sinto que esse menino é carente, sabe? Porque é tanta mulher se oferecendo para ele, que no fundo ele busca alguma coisa de verdade. Eu não sei o que ele busca. Ele busca um tapa no focinho, que se eu estivesse lá, eu mesma sem ser mais que eu até dava. Entendo a revolta da mãe. Parece que a irmã até falou para ele, ah, você tem que voltar para Jesus. É isso mesmo. Que se ele estivesse lendo a Bíblia, como diz minha mãe, se ele estivesse lendo a Bíblia, isso tudo não estava acontecendo. E eu não estou fazendo apologia aqui, dizendo que tem que ser crente, isso aqui, não é isso que eu estou falando. Eu estou usando uma metáfora. Ele podia estar fazendo qualquer coisa, menos saindo de casa para encontrar essa menina dentro daquele quarto. Enfim, assistiu o vídeo e eu acho que isso é armação, tá? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Mas como ela é branca, loura, né? Todo mundo vai acreditar nela, né? Se eu fosse uma negra, todo mundo já estava gritando que era vigarista. É isso aí mesmo. É por aí que a coisa funciona.